Eita que maravilha, viu? E é isso, viu? Já tá chegando o segundo tempo e eu vou entrar aqui no banco, viu, Al? Quero entrar aqui nesse banco aqui do time já consagrado campeão! Meu Deus do céu! Delícia! Deu pra pegar os meninos aqui! Olha só esse atleta aqui! É o terceiro! Uai! De acho, né? Quase o terceiro, né? Então, Lindinho, parabenizar essa equipe maravilhosa, tá vencendo e com certeza vai ser campeão hoje! Se Deus quiser, se Deus quiser, a gente vai ser campeão, vai levar tudo nessa porra aí! Vai levar tudo hoje? Ele, lá ele! Olha só, você já jogou e tá no banco ou vai entrar ainda? Não, vou entrar ainda! Vai entrar, né? Tá na reserva, mas é bom, né? Emoção! É, o que tá ganhando tá bom demais! Como é seu nome, Lindinho? Amanhã! Como é seu nome? Marcos! Marquinhos, ele falou que vai levar tudo hoje! Foi palavra sua, viu? Olha esse homem aqui com essa cara de marrudo! Ele parece... Deve ser zagueiro, né? Vem cá, qual a posição desse homem? Sai! Ridículo! Então, Lindão, vem cá, parabenizar essa equipe maravilhosa! Com certeza, hoje vai ser campeão! O pé de Jesus Cristo, pela glória do Senhor, a gente vai sair campeão aqui com a vitória nossa da torcida! Muito bem! Você já jogou, Lindinho, ou tá no banco ainda? Tá no banco! Tá no banco ainda! Tá no banco! Que maravilha, né? Olha que lindinho aqui! Vem cá, Lindinho, qual posição é a sua? Zagueiro! Zagueiro, você é o que defende tudo, né? Lá ele, lá ele! Que maravilha, viu? Vem cá, sua torcida vai pra quem? Rapaz, era pro Vila, mas rapaz, mas agora não é mais não! É, Vila tá levando! O Vila só tá se arrombando! Mas é assim mesmo, né? Alguém tem que se arrombar nesse mundo! Na verdade, é ali! Vem cá, aí o senhor tá acertando o Vila! Não! Quem te meteu? Eu mesmo! Eita, que maravilha! Viu, Al! Qual time você tá torcendo aí, linda? União Real! Que não vale um real? Já vale um real! União Real, né? Que maravilha! Tá ganhando, vai ser campeão hoje? Com certeza, com certeza eu vou ser campeão! Já é campeão, né? É campeão, né? O outro vai ter que virar! Será que o senhor não consegue dar de quatro ainda? Não, 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 não! Esse não dá pra virar? Não! Esse homem atrás de você é o que é seu? É o meu esposo! É bonitão ele, né? Por isso que fica aí atrás! Eita, meu Deus do céu, viu? Olha os meninos aqui, os homens da segurança! Olha o tamanho do pau desse homem, Al! Esse é grande, viu? Esse não tem! Maravilha! Vamos finalizar o vereador! Então, lindão, que maravilha, né? Parabenizar vocês aqui de Serra Holândia por realizar esse campeonato maravilhoso! E é isso! O esporte é vida, é lazer e é saúde! E é cultura também, né? É isso aí! É o campeonato que tá chegando no final! Hoje a gente sabe que um ganha e um perde! Esperamos que tenha paz no meio de todos! E parabenizar a gestão pelo empenho, pela formação de tudo! E o empenho de toda a gestão pelo campeonato, né? Então é isso aí! Quem tá ganhando é isso aí, a torcida! É, todo mundo se alegra, se diverte e... Daqui a pouco aparece outro campeonato pra fazer festa pro povo! É verdade! Temos que, do jeito que o mundo tá, né? Com muita violência e o esporte traz tudo isso! Traz, traz! O esporte é lazer, é cultura, é desenvolvimento, é cidadania! É, pra quem gosta, é muito importante! É, faz-se interessante, é muito bom! É verdade! Olha só, vou ficando por aqui com as imagens de Felipe Marques, Luísa Tombeio para a TV Augusto Urgente!